É um jogo de muita importância para o São Paulo e também para o próprio futebol paulista. É o São Paulo de Pedro Rocha, é o Cruzeiro de Derceu Lopes, torcida brasileira. Apita o árbitro, abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. É o São Paulo de Derceu Lopes, torcida brasileira. Palinha desceu pela esquerda, cruzou para a boca do gol. Sérgio largou de presente para Derceu, que não teve nenhum trabalho, torcida brasileira. Tem bola olímpica na rede tricolor, agora não adianta chorar. O tempo passa, oito minutos, Derceu Lopes. Número dez, um para o Cruzeiro, zero para o São Paulo, Roberto. Uma falha imperdoável do arqueiro Sérgio. A bola foi cruzada sem violência. Tinha que descer com a bola, segurá-la. Ele deu um tapinha, jogou exatamente para o Derceu, que não teve outra coisa a fazer. Fazer o primeiro gol do jogo. Descarrega forte para o meio do gramado, recebe perto. Procurando suspender o coro para Zé Carlos. Zé Carlos não pega. Quem domina a bola então é Fontana. Ele levantou exatamente para a boca do gol. Sobrou para a rocha. Pedro Rocha. Número dez, Fontana deu uma de ponta direita. Levantou da extrema exatamente para dentro da sua grande área. Rocha desceu a corrida. Encheu o pé. Tem bola olímpica na Rede Mineira. O tempo passa. Vinte e cinco minutos, torcida brasileira. Pedro Rocha, número dez. Tudo igual no Morumbi. Um para o São Paulo, um para o Cruzeiro, Alexandre. E o Paraná no lance anterior, antes da conclusão sensacional do Rocha. Inapelável para o goleiro do Cruzeiro. A bola ficou para Paulo. Correu, pode levantar. Cruzou para a boca do gol. Entrou Rocha. Fogo de cabeça. Gol! Rocha! Outra vez o uruguai, o Pedro Rocha. E de novo a bola veio pela direita, torcida brasileira. A defesa do Cruzeiro, que é uma peneira, falhou. Rocha entrou, enfiou a cabeça na redonda. Tem bola olímpica de novo na Rede Mineira. E agora não adianta chorar. O tempo passa. Quarenta e dois, torcida brasileira. Rocha, número dez. O São Paulo perdia. O São Paulo não está perdendo no Morumbi. Ganhando agora por dois a um. E aí